Boa tarde, no site Tão Longe, Tão Perto, da Proreitoria de Extensão e Cultura da UFPEL. Para nós é uma honra ter a Márcia hoje, que aceitou o nosso convite, para fazer essa conversa conosco. Então, muito obrigada, Márcia, por ter aceito o nosso convite, né? E que bom que estás aqui, mesmo estando em São Paulo, estamos nos reunidos hoje, né, nessa tarde. Eu que agradeço, Renan. O teu som está um pouquinho, ou fez um pouquinho de chiado, eu não sei. Depois a gente dá uma olhadinha. Então, para darmos início, né, só a Silvana depois vai colocar no chat um link do Google Docs, que é para certificação, quem tiver interesse em receber os certificados dessa apresentação, podem completar, então, o nosso documento que vai estar disponível no chat. Os que já participaram de salas anteriores, que queiram receber o certificado, podem compartilhar ali no Notas Compartilhadas, colocar o seu nome. Porque a gente já tem, então, nas lerinhas anteriores, as informações necessárias. Mas quem está assistindo pela primeira vez e quiser ganhar o certificado, por favor, preencha o Google Docs, porque tem uma série de informações necessárias para a gente enviar depois o certificado para os e-mails de vocês. Vocês vão receber um link de acesso ao e-mail. Demora um pouquinho até o certificado ficar pronto, porque a gente tem que ir fazendo relatórios das atividades. E no momento que estão sendo feitos esses relatórios, eles são encaminhados, então, para o serviço que produz os certificados dentro da UFPEL. Então, são aí alguns recados. A Márcia vai falar conosco. Eu vou fazer a apresentação daqui a pouquinho do seu currículo. E no final a gente abre para perguntas. Aí quem quiser pode fazer as perguntas pelo chat, que a gente tem acesso aqui. Se a Márcia não estiver vendo as perguntas, eu posso ler também. E no final vocês podem abrir as câmeras ou o microfone e falar pessoalmente com a Márcia. Tá bem? Então, são os recados iniciais para a gente ter a nossa conversa. Vou apresentar a Márcia, para muitos não é necessário, né? Com vasto currículo, né? Para nós é uma honra, então, ter recebido a Márcia hoje para a nossa conversa. Então, a Márcia possui graduação e licenciatura em Educação Artística pela FAPA, pós-graduação em História da Arte pela FAPA, mestrado em Físico-Química pelo Instituto de Química da USP e doutorado em Química Analítica, também pelo Instituto de Química da USP. Ambos com pesquisa na área de ciência ligada à conservação e restauração do patrimônio cultural. Iniciou o uso da radiação gama para a exterminação de micro e macro-organismos no Brasil, junto ao IPEM, em 2002. Realizou a pesquisa para essa aplicação em conjunto com o Instituto de Química da USP. Ganhou o CAPS de melhor trabalho de pós-graduação em 2010 por inovação tecnológica devido à pesquisa aplicada à conservação de ceros seroplásticos. É consultora técnica e perita judicial oficialmente nomeada para assuntos relacionados à conservação e restauração de bens culturais. Realizou diversos trabalhos de consultoria na área da conservação, de museus e colecionadores, também, inclusive, para o IFAM. Trabalhou na iniciativa privada como conservadora-restauradora autônoma por 20 anos e como proprietária e diretora da M-Riso, Laboratório de Conservação e Restauração de Bens Culturais, limitado, por 14 anos. Já coordenou e trabalhou em mais de 4 mil projetos de restauração. Implantou o primeiro curso superior de conservação e restauro em São Paulo, na PUC São Paulo, na qual foi coordenadora durante cinco anos. E qual foi o primeiro curso reconhecido pelo MEC com a nota máxima? Desenvolveu um filme de absorção de celulose para limpeza de superfícies policromadas em obras de arte durante o doutorado, que está protegido pelas patentes. Em 2018, passou em primeiro lugar no concurso público para professora de junta, no curso de bacharelado em conservação e restauração da UFRJ. Fundou e coordena o LECAD, Laboratório de Estudos de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais Ligados ao Patrimônio Cultural. O laboratório tem acesso a uma coleção de materiais e micro-amostras de pintura de diferentes artistas nacionais e estrangeiros, estudo e montagem de cortes e estatigráficos. Recolheu ao longo de 40 anos de trabalho de conservação e restauração na prática privada da professora Márcia. Atualmente é docente, então, do curso de graduação em conservação e restauração da M-Riso Restaurações Limitadas. Então, tem experiência na área de artes, com ênfase em artes e ciência da conservação, atuando principalmente nos seguintes temas, docência, pesquisa, restauração, meios culturais, conservação, ciência e arte. Até cansei de ler esse enorme currículo. Parabéns, Márcia. E muito obrigada por compartilhar conosco, então, essa tarde, né? Aqui em Pelotas faz muito frio, mas hoje fez um lindo dia de sol. Então, tudo contigo. Eu vou desligar minha câmera para te ficar à vontade, né? Para poder colaborar conosco, assim, para não dar problemas. Então, desligo a câmera. Tá certo. Tá bem? Mas eu estou aqui, mas qualquer coisa tu me chama. Qualquer coisa, se sair a comunicação, a gente se fala pelo WhatsApp, porque às vezes acontece também de cair o sistema, coisa assim. Mas permaneçam na sala, que a gente dá um jeito depois para continuar. Se acontecer algum problema técnico, né? Mas vai dar tudo certo, então, teremos uma linda apresentação. Muito obrigada. Andréia, você vai carregar minha apresentação? Ela já está ali, vai no sinalzinho do mais, né? Ok. Sinalzinho aqui. Aqui. Está lá embaixo. Conseguiu? Consegui. Mas sai com a tela de abertura e entra a tua apresentação. Oi? Conseguiu carregar? Tem uma atual. Ah, está aqui. Isso. Pronto. Ótimo. Obrigada. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês, Andréia e Silvana, pelo convite. Esse projeto maravilhoso que vocês estão fazendo, coordenando e que está sendo tão útil agora, né? Nesse momento que estamos vivendo, nessa pandemia. E tão interessante. E está tendo tanto sucesso também. Bem, acho que o começo da minha apresentação, a Andréia já falou todo. Então, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acho que é aqui que eu tenho que ir. Então, eu leciono no curso de conservação e restauro da Universidade, que fica alocado na Escola de Belas Artes, no Departamento de Arte e Preservação. No curso de conservação e restauro, então, eu fundei o LECAD-EM, que é um laboratório de estudos e caracterização e desenvolvimento de materiais ligados ao patrimônio cultural. Fundei também a M. Riso, na qual trabalhei 20 anos como diretora e agora sou sócia acionista. Bem, então vamos ao nosso tema. A ciência a serviço do restauro. Eu vou fazer uma breve introdução, porque pode ter pessoas de diversas áreas, enfim. Então, se nós definirmos cultura, como tudo aquilo que o homem criou ou transformou, nós podemos chamar de patrimônio cultural o conjunto das expressões e manifestações tangíveis e intangíveis do ser humano. Dentro das manifestações tangíveis, nós temos o subconjunto do patrimônio cultural material, que eu chamo de matéria intencionalmente trabalhada pelo homem. Então, matéria intencionalmente trabalhada pelo homem. Bem, o conceito de patrimônio, hoje em dia, está ligado a valores artísticos, históricos, científicos, religiosos, dentre outros. Uma peça bem cultural, ele pode ser um representante, um documento histórico, representante de uma época, que diz muito sobre o homem e a nossa sociedade. Ele pode indicar hábitos de sociedades já extintas, pode indicar rotas de comércio, enfim, ele nos traz muitas informações. Além de poder ser também um representante único de uma obra artística, no caso de obras de arte. A sua preservação, portanto, é importantíssima e imprescindível, porque conhecendo o passado, nós conseguimos entender melhor o presente e até inferir sobre o futuro. Portanto, a preservação dos bens culturais diz respeito à nossa memória, identidade, direitos e cidadania. Bom, esse é um tema multidisciplinar. O patrimônio cultural tangível, ele está sujeito às degradações físicas, químicas e biológicas. Do ponto de vista físico-químico, são sistemas complexos e cujas interfaces internas e interfaces com o ar, ocorrem inúmeras reações. Nas interfaces com o ar, os bens interagem principalmente com o oxigênio, mas também com outros compostos que estão presentes na atmosfera. E do ponto de vista biológico, eles fazem parte do ecossistema e podem ser usados como substrato por macro e micro-organismos. Bom, o conservador-restaurador, então, se situa numa interface multi-interdisciplinar e ele tem que ter conhecimento, além das técnicas de restauro, de outras áreas, como ciências humanas, ciências biológicas e ciências exatas. Então, vamos para a aplicação da ciência à restauração. Então, eu costumo dividir em dois grandes grupos. A caracterização de materiais e o desenvolvimento de novos materiais e métodos. Na caracterização de materiais, por exemplo, em obras de arte, em bens culturais, nós podemos caracterizar os materiais originais da obra, posicionados posteriormente por meios de restauros antigos e os produtos de degradação. Essas informações dos materiais identificados podem nos ajudar na identificação, na datação e até na determinação do tratamento de conservação e restauração da obra. Como desenvolvimento de novos materiais e métodos, por exemplo, um exemplo só para ilustrar na conservação, podemos imaginar novos processos de armazenamento, embalagens, catalogação, etc. Desculpa, a catalogação não está fora do... Eu falei embalagem e já me remeteu a outra coisa. Está fora da ciência. E restauração, novos processos de limpeza, vernizes, etc. também. Bem, eu vou falar de trabalhos que eu realizei durante a minha jornada, principalmente de identificação de pigmentos, massas, ligantes, vernizes, sais, etc. Em obras de arte. Mas vou mencionar também outros trabalhos que eu fiz, como miméticos para pesquisa, bancos de dados, a utilização da radiação gama e o filme absorvente de celulose SBA-15. Então, no caso do filme de celulose, é um filme que tem um filme de celulose, como se fosse um papel, que tem incorporado a sílica SBA-15. Essa sílica, ela... Ela... Um grama dela é equivalente a uma área superficial de meio campo de futebol. Então, ela tem dentro delas uma série de facetas que consegue... Ela consegue aglutinar, absorver e absorver bastante material. Bastante solvente, por exemplo. Ou outros materiais que a gente queira incorporar, como quelantes, etc. Então, essa figura que vocês estão vendo, dessas asas de borboleta, é um dos miméticos que eu fiz para testar esse filme. Eu queria alguma coisa que fosse bastante sensível para comprovar a eficácia do filme. Então, eu achei essa borboleta morta, colei as asas dela num azulejo e... Passei verniz paralóide B-72 por cima. Se eu quisesse remover esse verniz com métodos tradicionais usados em restauro, provavelmente eu iria danificar bastante a asa da borboleta. Então, aqui está mostrando o mimético com dois pedacinhos do filme. Esse de cima não tem sílica e o de baixo tem. E aí, eles foram incorporados com o solvente apropriado. E depois foram removidos. O que não tinha sílica ficou aderido, parcialmente aderido na asa de borboleta. E o que tinha, removeu o verniz, não sei se vocês conseguem ver daí, totalmente sem deixar nenhuma marca. O que não tinha sílica, quando foi ser removido, até danificou um pouco a asa da borboleta e retirou um pouco de material. Bem, nós podemos também utilizar técnicas já existentes na conservação e restauração, com a mesma finalidade ou com outras finalidades. Preciso estar atento às outras coisas. Então, no caso da imunização com radiação gama, havia uma obra peruana que já havia sido restaurada. e depois de restaurada, ela foi infestada por fungos e ela era tratada e os fungos voltavam repetidamente. Então, eu pensei na possibilidade do uso da radiação gama para essa desinfestação. Fui no IPEM, conversei com o doutor Paulo Rela, que era diretor do IPEM naquela época, essa pessoa que está aqui. E, então, nós fizemos um estudo com todos os materiais originais e os materiais adicionados à obra de Vidor-Restal. Irradiamos esses materiais com várias doses e analisamos os materiais antes e depois da irradiação, para ver se não tinha tido alguma alteração significativa. E constatamos que não, que era possível irradiar tanto os pigmentos como os polímeros dos ligantes, vernizes, adesivos, etc. Então, naquela época, isso foi em 2002, a obra foi irradiada no CBE, porque no IPEM só havia irradiadores muito pequenos para pesquisa mesmo. Então, ela foi irradiada no CBE e, depois disso, o doutor Paulo Rela fez um projeto FAPESP para construir um irradiador no IPEM, que é esse irradiador aqui que vocês estão vendo, que é um irradiador multipropósito. Então, ele serve tanto para irradiar alimentos, materiais cirúrgicos, como obras de arte, enfim, o que for necessário. E ele ficou muito bem devido à entrada. Esse irradiador da CBE, ele fazia várias curvas para deter a radiação e foi muito difícil passar com essa caixa grande. Esse irradiador do IPEM já tem uma outra arquitetura, um outro projeto que ficou muito bom e tem sido muito utilizado pelos restauradores de São Paulo e de todo o Brasil. Bom, eu tenho, como a Andrea falou, inúmeras amostras guardadas, que foram guardadas ao longo desses anos de trabalho de restauração, que servem para estudo, para realização de bancos de dados por artista, por época, por técnica, enfim, de várias formas. As amostrinhas estão em Eppendorf. E tenho também, essa foto ficou virada, infelizmente, mas eu tenho também amostras de materiais novos, por exemplo, os pigmentos. Tenho pigmentos de diversas marcas, também estão em Eppendorf, organizadinhos e catalogados. Isso foi doado pela Casa do Artista. E também a caracterização desses pigmentos faz um banco de dados, que, então, futuramente, uma pessoa que esteja restaurando um quadro feito hoje em dia, pode confrontar com esses espectros, a caracterização é feita por fluorescência de raio-x, pode confrontar com esses espectros e ver que pigmento que é, que origem, que fabricante, etc. Bem, existem, basicamente, dois tipos de análise de obra de arte, a destrutiva e a não destrutiva. Mas é preciso deixar claro que o conceito de destrutivo e não destrutivo é diferente para químicos e restauradores. Então, para o químico, uma análise destrutiva é uma análise sem preservação de amostra. E uma análise não destrutiva é uma análise com preservação de amostra. Para o restaurador, uma análise destrutiva é uma análise com retirada de amostra. E uma não destrutiva é sem a retirada de amostra. Então, é bom ter isso claro em mente quando for conversar com um químico, com um físico, para que não haja nenhum desentendimento. As amostras, geralmente, são guardadas em Eppendorfes, que são esses recipientes pequenininhos. E eu quero aqui só mostrar que elas são mínimas, minúsculas. Parece que a cabeça de um alfinete. Então, aqui do lado, a gente tem a cabeça de um alfinete espetada no etafon. E aqui é a amostra dentro do Eppendorf. Bom, na investigação científica de obras de arte, o restaurador precisa conhecer os métodos de análise. Quais são, por que e para que são usados, quais são seus limites e que resultados que eles podem dar. Ele precisa também fazer uma estratégia de abordagem para análise. Ele tem que ter claro quais são suas perguntas. O que eu quero saber e por quê. tendo claras as suas perguntas, ele precisa saber que técnicas existem para responder a sua pergunta, ou seja, como ele vai obter as respostas para a sua pergunta. Das técnicas que existem, quais ele dispõe? Das que ele dispõe, quais vai usar? Qual será o procedimento com a obra? Ela será transportada ou a análise será feita em loco? Será com retirada de amostra ou sem retirada de amostra? Então, tudo isso tem que ser pensado antes e tem que ser feito um planejamento. E, depois, uma boa interpretação dos resultados. Isso é muito importante. Por isso que o restaurador tem que ter conhecimentos científicos para poder fazer essa boa interpretação dos resultados. Então, como eu havia dito antes, o conservador-restaurador está nessa interface multi-interdisciplinar e essas áreas correlatas, elas não apenas tangem a área da conservação e restauração, mas elas interceptam também. Então, essa área de intersecção é muito importante, porque o que significa? Que o conservador-restaurador tem que ter conhecimentos de ciências exatas, de ciências humanas, de ciências biológicas, e também que o cientista, aqui nesse caso, tem que ter um pouco de conhecimento de restauração. Porque, para que haja uma comunicação, e principalmente uma comunicação interdisciplinar, é preciso que haja um emissor que contém uma mensagem que ele quer passar para um receptor por meio de um código através de um canal. O problema que eu vejo aqui ainda na nossa área é o código. Como essa área de intersecção não está ainda bem consolidada, ou seja, os conservadores não conhecem direito os termos dos cientistas, os nomes das análises e para que elas servem, assim como os cientistas não conhecem direito os termos dos restauradores, os conceitos em arte, conceitos em patrimônio, não é possível haver um valor, porque o código não é o mesmo. Então, o código é... o código é... acho que entrou alguém com o microfone ligado. a língua portuguesa, a língua portuguesa, mas dentro da língua portuguesa existem os jargões característicos de cada área e palavras específicas que não se usam no dia a dia que são próprias de cada atividade. Então, ambos os lados têm que conhecer esses termos específicos para poder haver essa comunicação. eu não ia colocar esse slide, eu já tenho falado nisso desde o ano 2000, então, já acaba sendo repetitivo, mas ontem conversando com um colega que é químico e dá aula de química para restauradores e que mencionou que ainda existe essa dificuldade, eu falei, eu vou deixar o slide então e falar novamente. Bem, se nós formos analisar obras onde nós queremos saber da estrutura da obra, do corpo da obra, por exemplo, uma moeda ou uma peça de cerâmica ou um sal que aflorou em alguma superfície, eu posso fazer uma, dentre outras coisas, analisar analises espectroscópicas diretamente sobre a superfície dessas peças, fragmentos ou obras, porque eu vou obter a resposta do que eu quero. Entretanto, quando nós lidamos com superfícies policromadas, essa situação fica um pouquinho mais difícil. Uma superfície policromada, ela tem um suporte e sobre o suporte, uma base de preparação e a pintura, ou seja, a camada pictórica. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo tem Bom Jesus de Guape, que é uma escultura de madeira, então, esse seria o suporte, a madeira, e sobre essa escultura de madeira, foi aplicada uma base de preparação e uma tinta da pintura. Então, essa seria a camada pictórica. Aqui do lado direito, nós temos um outro exemplo, que é uma pintura mural, não um afresco, uma pintura mural, que é na Capela do Santíssimo do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Então, a pintura está aplicada sobre a parede, o suporte é a parede e a camada pictórica é a pintura que está sobre o suporte. Aqui embaixo, nós temos um quadro do Benedito Calixto, que está no Museu do Café. Então, aqui é uma pintura sobre tela, o suporte e a tela é a camada pictórica, a base de preparação, a imprimação, base de preparação, diversas camadas de tinta, verniz, etc., que estão sobre o suporte. Então, aqui só um esquema para mostrar o suporte, a tela, como se fosse um corte extragráfico de uma pintura sobre tela, a imprimação, as camadas de pintura, uma velatura que pode existir ou não, e verniz poluentes. O mesmo para a pintura sobre madeira e para a pintura sobre parede. Nós podemos analisar também o suporte, além da camada pictórica, o suporte. Então, as fibras da madeira para identificar de onde vieram ou até qual a idade que tem, a argamassa da parede e as fibras do tecido. Aqui é um exemplo de um corte estratigráfico de uma camada pictórica, um corte real, um esquema, onde tem a encolagem, uma base de preparação contendo amido, uma camada pictórica com chumbo e um verniz amarelecido sobre a pintura. Bom, no caso de análise de camada pictórica, eu gosto de ver a camada pictórica como tridimensional, apesar dela aparentemente ser bidimensional. Por quê? Porque são várias camadas sobrepostas. Se eu for utilizar uma técnica espectroscópica e vier na frente de uma pintura pegando todas essas camadas, a minha radiação eletromagnética vai entrar em todas as camadas, vai voltar e o resultado que eu vou obter vai ser de todas essas camadas sobrepostas. Então, eu não sei o que eu vou estar vendo. A mesma coisa para... Eu pensei, não, é DXRF para outros tipos de análise. Então, algumas vezes é necessário retirar uma amostra da obra, montar um corte estratigráfico e aí eu consigo olhar de cima cada camadinha e ver o que eu quero analisar em cada uma delas e de que forma que eu vou fazer isso. A seguir, eu vou mostrar um fluxograma ilustrativo das técnicas fisico-químicas e analíticas que são utilizadas para a caracterização de obras de arte. Ele foi adaptado do livro Scientific Investigation of Works of Art. Então, aqui está o fluxograma. Então, nós podemos dividir em três grandes métodos, métodos de análise fisico-química, de análise estrutural e de análise biológica. Dentro dos métodos de análise fisico-química, nós temos análise elementar, iônica, molecular, análise de cristais, da micromorfologia. Então, eu preciso saber o que eu quero saber para saber qual tipo de análise eu vou usar. E assim por diante com os outros métodos. Aqui, nesses slides, está mais ampliado, fica mais fácil de ver, né? Aqui. E também as fotografias especiais, fotografia com luz visível, rasante, transmitida, com macro, micro, etc. Fotografias com ultravioleta, com infravermelho, fotografia multispectral e imagem de transmissão de refletância. E também as imagens com microscópio eletrônico de varredura, que são imagens feitas através de elétrons e não de fótons. bem, sempre é uma questão de custo-benefício. Dificilmente uma técnica sozinha resolve o problema integralmente. Geralmente, é necessário o uso de técnicas complementares com o cruzamento de dados dos resultados. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos de consultorias, perícias e análises que eu fiz para o meu próprio trabalho, para a conservação e... Então, aqui uma consultoria feita para o Museu de Arte Sacra de São Paulo, para o acervo de numismática. Nesse caso, eu utilizei análise elementar, ou seja, ela me dá os elementos que estão ali presentes, usei fluorescência de raio-x e técnicas especiais de fotografia. Então, aqui um exemplo, eles têm, se não me engano, oito mil moedas e... tinha algumas dúvidas quanto a... veracidade, se elas eram falsas ou não, algumas, e outras quanto a catalogação feita, se estava correto o material que estava colocado. Então, essa é uma moeda antiga de cobre, contém um pouco de ferro também. Então, como eu sei disso, porque o espectro de fluorescência de raio-x me indica os elementos e aqui uma moeda, uma outra moeda também antiga de ouro. Então, nós fizemos análise, acho que em 800 itens, se não me engano, 10% do total. Então, foi feito com esse equipamento de fluorescência de raio-x, que é um equipamento portátil, Tracer 3SD da Bruecker, ele pode ser usado diretamente sobre a obra, ou, para essas pequenas amostras, ele pode ser colocado nesse suporte, que vocês estão vendo aqui, e aí tem um porta-amostras, que é de chumbo, a gente coloca a amostra aqui, coloca a capinha dele, para não ter fuga de radiação, e analisa essas amostras pequenas dessa maneira. Bem, outro exemplo. Foi uma restauração feita na Emi Riso, o quadro Anunciação, do pintor Frederic Westin. Um quadro de grandes dimensões, de 3,20 por 2,20, olho sobre tela, Frederic Westin, é de 1782 a 1862. Então, nesse caso, também foi feito fluorescência de raio-x, e técnicas especiais de fotografia. Foram feitas outras análises também, mas eu não estou mostrando aqui. Então, aqui, tem os pontos analisados pelas diferentes técnicas, eles estão marcados e numerados. Foi utilizado o mesmo equipamento que eu mostrei anteriormente, só que, nesse caso, ele foi colocado sobre um suporte, para poder ir diretamente sobre a superfície da tela, e se ficasse sendo segurado por alguém, a pessoa poderia tremer ou ficar bamba e poderia danificar a tela. Então, com esse suporte, ele fica fixo e é bem mais seguro. Aqui, a sobreposição de todos os espectros encontrados. O que é importante dizer aqui é que a identificação dos pigmentos originais da obra são de época e a identificação dos pigmentos das restaurações anteriores são pigmentos recentes, que não existiam na época que a obra foi feita. Aqui tem a fotografia da obra antes do restauro e depois do restauro. Ela tinha um pedaço dobrado também que foi recuperado. aqui uma outra consultoria que foi no painel de mosaicos de pastilhas de vidro do Dica Valcante no teatro Cultura Artística. A responsável do restauro é Isabel Ruas. Então, nesse caso, também usei não, nesse caso, desculpa, usei espectroscopia de absorção atômica. esse painel fica na frente do Teatro Cultura Artística. Esse teatro pegou fogo há uns anos atrás, ele foi totalmente danificado e só sobrou o painel aqui na frente, devido ao material dele, por ser pastilhas de vidro. Então, no decorrer do restauro, a Isabel encontrou esse material depositado sobre a superfície, um material esbranquiçado, que não era solúvel, ela não conseguia remover facilmente com nenhum solvente normalmente utilizado em restauro, enfim. Então, ela me chamou, eu fui lá, tirei uma amostra e fiz tanto análises químicas no ateliê da Enri Riso, como essa espectrometria de absorção atômica. Na espectrometria, nós vemos que tem magnésio e bastante cálcio, então, provavelmente, esse material esbranquiçado é carbonato de magnésio e carbonato de cálcio, que são insolúveis. Então, foi feita uma recomendação para ela como ela deveria remover isso. Aqui, uma outra consultoria, são os afrescos, cenas de folclore brasileiro do Fulgo Penac que ficam no Hotel Toriba. Nesse caso, o responsável pelo restauro, nosso amigo Júlio Moraes. Aqui, eu utilizei a fluorescência de raio-x, a espectroscopia de infravermelho, a microscopia eletrônica de varredura e as fotografias específicas do restauro. Aqui, uma fotografia do afresco, nesse caso, é afresco e não mural. Então, ele apresentava essa substância esbranquiçada e o Júlio restaurava e ela voltava, como no caso do quadro peruano. Restaurava novamente e ela voltava. E aí, ele me chamou para fazer uma análise e fazer uma consultoria. Então, removemos um pouquinho da agamassa que estava por baixo de umas barrinhas de madeira que dava um acabamento no afresco. E aí, foi feito também um corte estratigráfico dela. Foi observado na lupa binocular microscópica. e foi feito também o espectroscopia de infravermelho da argamassa. Então, além dos elementos da argamassa, foi encontrada essa região é característica de espectroscopia de infravermelho de fungos. Então, já deu para perceber aqui na espectroscopia que havia fumos lá. Depois, eu fiz a microscopia eletrônica de varredura com o EDS acoplado, né? Então, foram identificados os elementos da argamassa, mas já dá para ver também aqui que tem bastante material orgânico, carbono, oxigênio. Esse foi um material raspado. e depois, essa foto que eu adoro, a minha preferida de todas, eu fiz a espectroscopia eletrônica de varredura sem montar a amostra, só quebrando. Então, deu para ver a parede era muito porosa. A maneira como ela foi feita deixou muitos espaços vazios dentro da parede. Então, o que aconteceu? Os fungos se instalaram dentro da parede. Então, eu acho essa foto linda, porque deu para ver aqui, dentro da parede, as ifas e os esporos. Deu para ver o fungo direitinho vivendo ali. Um problema tremendo, né? Bem, outro exemplo, esse na Igreja Imaculada Conceição, em São Paulo. esse estudo gerou um artigo que é esse, Procedimento de Restauro para Reemoção de Sais Insolúveis. Esse estudo foi feito pelo professor Apollone, num trabalho que eu estava realizando na Imaculada Conceição. Então, nesse caso, ele utilizou também a fluorescência de raio-x e eu utilizei as técnicas de fotografia especiais. Então, a Igreja Imaculada Conceição, ela tem uma nave grande e tem dez capelas laterais, cinco de cada lado. Depois tem o altar maior e mais duas salas laterais. Nessas capelas laterais, houve infiltração de água pelo teto. A maioria delas estava em um estado razoável, mas essa capela sete tinha esse material esbranquiçado também sobre a camada pictórica, que não é a fresca pintura mural e também material insolúvel de difícil remoção. Nós removemos com IBTA e ácido acético. Então, quando o professor Apollone veio, foi para verificação da eficácia do método e caracterização desse material esbranquiçado e também dos pigmentos. Então, aqui é um esquema do corte estratigráfico da parede. Vem os tijolos, o cimento, a argamassa, depois desse branquinho é a base de preparação da pintura, o colorido são as camadas de tinta e as outras bolinhas brancas, esse material que está depositado sobre a superfície. A igreja foi construída na primeira década do século XX, ela terminou em 1911, se eu não me engano, e foi utilizado o cimento Portland, e essa é a receita do cimento Portland. Então, na composição desse cimento tinha cálcio, silício, alumínio, ferro, magnésio. Com a infiltração de água pelo teto, a água que penetrou na parede e passou para a sua parte, eu acho que a foto está mais bem explicada. Porque o teto da capela é circular, do ar. Então, a chuva vem aqui e arrasta, passa pela parede e arrasta os elementos ou íons que estão aqui na parede e os leva para a superfície. Na superfície, eles se combinam ou reagem com os compostos que estão no ar formando outros compostos. Então, a hipótese era que era carbonato de cálcio ou de magnésio e os materiais utilizados foram EDTA e ácido acético com êxito. Aqui é uma fotografia, um papel onde nós marcamos os pontos a serem analisados, mas a definição está muito ruim. Mas foram analisados esses pontos, aqui tem C1, F1. fizemos também uma placa de madeira com carbonato de cálcio para um mimético, para poder medir e comparar com os resultados e a indicação dos pigmentos. Então, no ponto A1 foi encontrado o pigmento amarelo ocre, cuja fórmula é essa. no ponto B1 poderia ser ultramarino francês ou fitalocianina. No ponto C1 bege tinha uma mistura dos três brancos, carbonato de cálcio, branco de titânio e branco de zinco. No ponto D1 poderia ser virídia ou verde de óxido de cromo. No E1 era um amarelo claro, mas na verdade era a mistura dos três brancos amarelecido com goma arábica. E no F1 era um vermelho óxido de ferro. Como conclusão, o tratamento utilizado foi eficaz na remoção da camada esbranquiçada, insolúvel, aderida à camada pictórica, como mostram as figuras a seguir. Então, aqui é o início da remoção desse material esbranquiçado e aqui antes e depois da remoção. Vocês podem notar que aqui não tem retoque nessa área, foi somente a remoção dessa camada esbranquiçada. E aqui a vista de baixo da capela também antes e depois do restauro. outro exemplo de análise para a restauração. Uma obra do Benedito Caliço do Museu do Café intitulada Fundação da Vila de Santos. Então, nesse caso, foi utilizado fluorescência de raio-x, espectroscopia de infravermelho, as técnicas especiais de fotografia, reflectografia e radiografia. Então, aqui está a obra antes do restauro. Aqui, com as fotografias ultravioletas, se pode ver que ela estava com bastante intervenção, com muitas repinturas. Toda essa parte mais escura mostra onde a obra foi repintada. que tem toda essa parte do céu, vários pedaços no meio da obra. E toda a parte debaixo dela. Essa obra fica integrada na parede, apesar de ser uma pintura sobre tela, a tela está esticada no chassi, mas ele fica dentro de um lixo na parede. E o Museu do Café está muito próximo do porto em Santos. Então, com o atracamento dos navios, há uma forte pressão da água e houve, nesse caso, houve infiltração por baixo, por capilaridade. A infiltração subiu pela parede e danificou a obra. Então, toda a parte debaixo da obra estava danificada e foi refeita. foi feita na Eme Riso também fotografia com microscópio digital e foi feita a radiografia. A radiografia foi feita pela COPE, da UFRJ, pela equipe do professor Ricardo Tadeu Lopes. Eles foram para São Paulo, levaram equipamento e radiografaram a obra em várias partes e depois montaram. Então, aqui a radiografia da obra toda. Dá para ver nessa parte de baixo que não tinha, não sobrou quase nada. Essa parte toda branca é massa adicionada e a parte que está escura é buraco que tem ainda. Quer dizer, a massa que foi adicionada e foi mal adicionada porque ainda sobrou buraco. Aqui na obra onde nós vemos esses brancos é devido ao uso do pigmento branco de chumbo na pintura. Aqui dá para ver também a trava do chassi. Enfim, foi muito útil, essa radiografia foi muito, muito útil para nós tomarmos algumas decisões com relação ao tratamento da obra. O infravermelho por transformada de Fourier, o espectro do infravermelho da, ah sim, nós tiramos uma, a obra estava reentelada com uma cola esbranquiçada muito dura também, muito difícil de remover. Então, foi retirada uma amostra e foi feito o infravermelho por transformada de Fourier. os espectros apresentaram as bandas características de caseína, então provavelmente era um reentelamento com caseína e por isso estava tão difícil de ser removido. Provavelmente não era um reentelamento com caseína. Foi feito também fluorescência de raio-x, nesse caso foi feito pela professora Márcia Rizzuto do Instituto de Física para identificação dos pigmentos. E também foi feita uma fotografia de infravermelho na própria M. Rizzo e nessa fotografia nós pudemos ver o desenho feito pelo Calixto por baixo da obra. Muito interessante. E aqui depois a obra restaurada. Bom, outra cultura, a última, é uma pintura mural do teto da Igreja do Carmo de São Paulo. Uma pintura atribuída ao Freio Jesuno do Monte Carmelo e o responsável pelo restauro é também o restaurador Júlio Moraes. Só quero dizer antes que essa pintura apresentava uma repintura por cima, uma massa branca e uma repintura muito difícil de remover. Então, foram também utilizados métodos de análise elementar, espectroscopia no infravermelho e microscopia eletrônica de varredura. Então, foi feita a retirada de amostras da repintura, foi feita uma raspagem e micro-amostras da camada pictórica para a realização de cortes estradigráficos. Então, as amostras foram retiradas destes lugares. Daqui, foi feito um corte estratigráfico, foi retirado esse branco, foi raspado e aqui amostras da prospecção que eles estavam fazendo. Aqui é uma vista, o teto também é curvo, mas aqui é uma foto cedida pelo Júlio Moraes que mostra todo o teto. Bom, as amostras foram observadas na lupa binocular microscópica, foi utilizado corante para a determinação dos ligantes, foram observadas também na microscopia eletrônica de varredura e analisadas com FTIR, com espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier. Então, como eu havia dito, considero a camada pictórica como tridimensional, então, analisei cada camada sobreposta da camada pictórica. Então, resultados de discussão. Então, aqui o corte estratigráfico montado a partir da amostra removida, então, foi possível observar oito camadas sobrepostas, a primeira ocria, a segunda bege, a terceira cinza, azul, cinza, branco, verde e marfim. Aqui é um espectro da substância branca da massa retirada e a imagem de microscopia eletrônica dessa massa raspada. Aqui é a imagem do corte estratigráfico que vocês viram anteriormente na lupa binocular no microscópio eletrônico. Então, são as mesmas camadas, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, no microscópio eletrônico de varredura tem acoplado o EDS, que é um analisador para dispersão de energia que me dá os elementos presentes naquele local, naquele ponto ou naquela área, conforme eu selecionar. Então, foi possível identificar em cada ponto daqueles, em cada camada, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quais os elementos presentes e inferir quais os pigmentos estavam presentes ali também. Aqui vocês podem ver lado a lado a imagem no microscópio eletrônico e a fotografia na lupa binocular microscópica. São as mesmas camadas. Foram utilizados corantes não fluorescentes diretamente sobre o corte estratigráfico, o que permitiu identificar os tipos de ligantes, proteínas, polissacarídeos, óleos, etc. Todas as camadas tiveram a reação positiva para proteínas, como corante e aminoblac. Com esse procedimento não é possível diferenciar o tipo de proteína, se é temperar ovo, colo animal ocaseína. Depois foi feito o infravermelho das duas amostras, também na camada branca e da repintura azul. E ambos os espectros são muito semelhantes e aparentam ser característicos de tempera ovo com as bandas de absorção listadas aqui abaixo. Bem, conclusões. Para a indicação de um tratamento eficaz de remoção das repinturas, foi necessária a identificação dos ligantes das camadas sobrepostas, assim como a identificação do ligante da camada original da pintura. A partir dos resultados da pesquisa realizada, pode-se concluir que o ligante da camada azul e branca aplicada sobre a pintura original era característico de tempera ovo. Então, baseado nesses resultados, pode-se sugerir que as camadas 1, 2 e 3 até aqui foram feitas no século XVIII e as camadas de 4 a 8 a partir do século XIX. Porque eu tenho aqui em cada camada o que foi achado. Então, por exemplo, na camada 4, eu já tenho o branco de zinco que começou a ser usado em 1834. Então, ele não é mais do século XVIII, ele já é século XIX. E assim por diante, vendo todos os elementos e que pigmentos que eles podem compor ou não, é possível indicar a época em que foram feitas essas camadas. Então, a partir dos resultados obtidos, foi possível fazer a indicação de um material seguro para remoção química de repintura sobrepostas à original. Aqui ficou muito interessante porque a partir dessas análises foi possível verificar que essas figuras laterais todas, assim como essa parte bege eram do século XVIII, a repintura azul, assim como o medalhão do século XIX, e a repintura da Nossa Senhora do Carmo do século XX. Então, aqui está a repintura da Nossa Senhora do Carmo e aqui está o brilhante trabalho do Júlio Moraes e sua equipe com a remoção da repintura e a revelação da pintura original. Mais uma foto mostrando isso. E esse trabalho foi muito especial para mim porque, depois disso, a M. Riso começou a restaurar os quadros do corredor lateral da Igreja do Carmo, que são também atribuídos do fregizinho do Monte Carmelo e também estão todos repintados. E aí, eu pude comparar os resultados obtidos nessa consultoria pelo Júlio Moraes com os resultados obtidos na restauração dessas obras. Só que, isso é uma conversa para uma outra hora porque é muito, muito, muito longa. Aqui é um pôster que foi apresentado na Bérgica, na Tecnarte. Enfim, uma outra hora nós podemos falar sobre isso. Então, agora concluindo, segundo Munhoz Vinhas, a ciência informa, mas não justifica as decisões que são tomadas na seleção de determinado tratamento. A objetividade do restauro científico seria insuficiente para dar conta do contexto contemporâneo da conservação e restauração. Contexto esse em que tem que ser levado em contas o fim para que a obra está sendo utilizada, o contexto em que ela está, a comunidade em que ela pertence, etc. A avaliação do conservador-restaurador é imprescindível segundo Munhoz Vinhas. E eu acrescento que o conhecimento científico do conservador-restaurador é imprescindível. Não é possível deixar a responsabilidade para o cientista. nós temos que pensar que cada caso é um caso, cada obra de arte ou cada objeto bem cultural é diferente do outro, como na medicina cada paciente é um paciente e cada situação deve ser analisada individualmente. Por isso é muito importante agora falando para os alunos que estão se formando ter bastante experiência, fazer estágio, trabalhar em diversos lugares para poder vivenciar diferentes casos e diferentes formas de resolver os diferentes casos. O conservador-restaurador também tem que saber qual é a pergunta que ele está fazendo, conhecer os métodos de análise, quais são, por que, para que são usados, quais são seus limites e que resultados que podem dar. Então, é isso. Eu agradeço a todos pela atenção e mais uma vez agradeço ao FITEL pelo convite. Estou ligando a minha câmera também. Márcia, muito obrigada, foi um prazer te escutar, sempre é bom ver as tuas apresentações, eu sou tua fã já de muitos filmes. Obrigada, André. E como é importante o teu domínio da área da química e desses exames, isso para os alunos é super importante, porque às vezes eles reclamam muito desse conhecimento e hoje eles estão vendo que é necessário, essa interlocução entre o cientista e o restaurador. Eu acho que tu conseguiu, a tua pessoa conseguiu agregar isso muito bem. Que bom! Então, vamos abrir perguntas, os colegas que quiserem participar e também queria dizer que a tua sala foi um sucesso de público, eu estava lá de mim. até porque não comporta tantas pessoas, dizem que é no máximo 100 pessoas, mas a gente teve um público no momento até de 115 pessoas, então eu estava com o coração bem aflito, assim. Deu tudo certo, funcionou muito bem, o som estava ótimo, né? Que bom! Então, agora vamos abrir para perguntas, né? Alguém pode abrir o microfone ou usar o chat? Ó, o Tiago está aí, nosso colega da UFPEL que está fazendo o postdoc. É um prazer, Tiago, obrigada pela presença. Eu estava nos bastidores aqui com a Silvana e disse como está faltando, né, um congresso da nossa área, né? Porque o público hoje nós estamos com colegas de todo o Brasil, presidente, nessa tarde, né? Do Brasil e de fora, né? Porque tem a Espanha, Espanha, Estados Unidos, gostoso. Então vamos ver o que temos de perguntas aqui para não me perder, já está subindo muito o chat. Deixa eu ver. Muitas pessoas agradecendo, depois eu vou fazer um, salvar isso, vou te mandar também para ficar com esse registro, tá? Ah, que bom, obrigada, porque agora não dá tempo de ler, né? É, a Isabel, podemos falar em análise invasiva como retirada de amostras e análise não invasiva sem retiradas de amostras? Podemos ser destrutivas em que a matéria a ser analisada não pode ser utilizada em nova análise? Ou não destrutivas em que a matéria a ser analisada pode ser utilizada em uma nova análise, certo? para o restaurador a simples retirada de amostra já é uma análise destrutiva, mas infelizmente hoje em dia nós ainda não conseguimos resolver todos os problemas sem retirada de amostra. Estamos caminhando cada vez mais para isso, mas muitas vezes ainda é necessário retirar a amostra. Então, para o restaurador análise destrutiva é análise com retirada de amostra e análise não destrutiva é sem retirada de amostra. Para o químico já é diferente. Para o químico ele está sempre com a amostra, normalmente, está acostumado e a análise destrutiva é sem a preservação da amostra e a não destrutiva é com a preservação da amostra, ou seja, que ele pode usar aquela amostra para uma outra análise. Por exemplo, numa análise térmica você põe a amostra no cadinho, põe, por exemplo, no TGA e a amostra ela é queimada, totalmente queimada e te dá o resultado. Você não pode usar aquela amostra para analisar novamente. Já, por exemplo, se você montar um corte estratigráfico e olhar no microscópio eletrônico, conforme a preparação da amostra, você pode depois usar esse mesmo corte estratigráfico para olhar no micro Ramã ou em alguma outra análise. Não sei se eu respondi ou não. Acho que sim. Está muitos parabenizando a palestra, a Davi, que é o trabalho. A remoção ficou excelente. Acho que ele estava falando durante alguns slides que você estava apresentando. As imagens das análises são fascinantes. O Júlio informa que a fotomontagem era do Vitor Hugo. Ótimo, obrigada. As análises são espetaculares. Excelente apresentação, muito esclarecedora, interessante. A Silvana, com alívio, cada vez que vejo vinha ser citada em pesquisa, um olhar no arquitetáculo contemporâneo. A Karen também, de estar com a Silvana. Te agradece, foi excelente. Obrigada, gente. A prática é essencial na formação. Parabéns, Pársia, pela apresentação. A Karen, excelente. A Josiane, muito obrigada pela palestra. O Júlio botou palmas, palmas, palmas. Tchau. A bem-vinda, excelente, Nárcia, perfeito. O Bira, nosso colega da oficial, muito obrigada por tão boa palestra. A Ana, lá de Curitiba, que maravilha de palestra. A Mery Terezinha, também, muito bom. A Fernanda, obrigada, professora. A Karen, que também é tua fã. É difícil, porque realmente não dá para ler enquanto a gente está aqui, porque vai subindo, é muita coisa. E agora já tem vários, muito boa palestra, Raquel, maravilhosa palestra, Isabel, a Lídia também, Caroline Pinto, o Tiago, já tem citado, excelente, Márcia, a Isabel já respondeu, a Sandra, nossa aluna, maravilhosa, muito importante palestra, a Caroline, a Sandra Baruch, que está aqui também. A Sandra Baruch, que bom, nós estamos fazendo trabalho juntos. Ah, muito legal, encontrando as pessoas virtualmente, pelo menos. É, é. Então, a Priscila também, belíssima apresentação, a Darlene, ótima apresentação, obrigada, mais aplausos, a Dulcinea, parabéns, minha merda, muito orgulho de ser feito parte da sua equipe, né, a Júlia, a Lúcia, precisaríamos conhecer o formulário, sim, para quem quer receber o certificado, o link aquele do, pode ser prestido no documento do Google, tá? E tem uma série de informações que vai direto para o meio de vocês depois. A L, excelente explanação, discussão dos casos de dados, muito obrigada pela notificação e por ter essa experiência. Ah, o Thiago está me recordando que nós teremos, então, em novembro, o Congresso do Tecita, e, em novembro, né, e eu estou colaborando com eles também, na organização, na UFPEL, e o Thiago também, a Priscila, de novo, aplausos, e a Karen fez uma testão aqui, agora eu vou ter que, parabéns a todos, André, Silvana, Márcia, o seu teatro está demais, tem projetos incríveis, profissionais maravilhosos, um assunto super importante. Márcia, primeiro, é um prazer te ouvir novamente, tem uma questão com a minha perspectiva, é mais teórica, fico aqui pensando, especialmente, de ter citado o dinheiro. As indicações internacionais colocam como necessárias a formação e a atuação dos conservadores e restauradores. aplicados ligados à abrangência técnico-prática. Andréia, o seu microfone está fazendo um pouquinho de... Ruído? É, de ruído. Tu consegues ler? Vamos ver. O comentário da Karen é o bem... Tá, estou vendo aqui. Vê se tu consegues. Tá, vou te acompanhar. Tá. Agora me perdi. Científico e humanística. Então, acredito que podemos dizer que o ponto de vista histórico e teórico da nossa área, tivemos períodos de predominância do viés técnico-prático e do viés científico-aplicado. Você acredita que atualmente estamos refatizando demasiadamente o aspecto humanístico por conta das ideias da teoria contemporânea? Ou estaríamos encontrando um equilíbrio entre a técnica, humanidades e ciência? Karen, eu até contei com o professor Edson Mota. Eu acho que nós, aqui no Brasil, falando, não tínhamos praticamente nada de ciência. Aí, começamos a introduzir a ciência até mais por conta dos cientistas do que dos restauradores, porque é uma coisa tão interessante que quando eles descobriram e começaram a trabalhar com isso, estão mais organizados em termos de profissão e tudo isso, deram um impulso grande e nós fomos evoluindo, evoluindo, evoluindo nisso, mas, às vezes, acaba ficando tanto aqui como fora, nem sempre é necessário fazer todas as análises. Então, até conversando, nós comentamos o seguinte, que às vezes você vai no ortopedista porque está com dor no pé e ele não te manda fazer um exame oftalmológico, porque não faz sentido. Por isso, eu já disse bastante qual é o problema, como você vai conseguir as suas respostas, que meios que você possui. porque começou a haver um exagero de análises e de... O exagero de análises não tem problema se for para montar bancos de dados, para adquirir conhecimento, mas fica ruim quando é para florear um relatório ou um trabalho de restauro, uma análise que não tem sentido, que às vezes você retira uma amostra e não teria necessidade de fazer aquilo. Então, eu acho que, como sempre na vida, acontece, não tem uma coisa, aí essa coisa vem, sobe, 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 aí vem o lado oposto, isso desce e até que chegue um meio termo e que a gente consiga ter um equilíbrio entre os dois lados. Então, não tinha nada de ciência, aí ficou muita ciência, agora acho que a gente tem que achar um meio termo. É. Acho que é isso. Eu acho que sim. o Antônio Gonçalves, André, a UFPEL poderia providenciar um congresso de conservação e restauro? Bem, eu já vou comunicar, a gente está responsável, então, em 2021, organizar o próximo Luzo Brasileiro, né, então, vai ser sediado pela UFPEL, eu espero que a gente consiga fazer até um congresso presencial, porque a gente não sabe como... Ah, é verdade, puxa. Espero que até lá já estejamos com uma vacina, né, que a gente possa se reunir novamente. Mas agora, em novembro, a gente vai ter esse congresso da Antecipa e a nossa associação, a Core RS, também vai montar alguma coisa agora para o segundo semestre, né, então, eu mantenho vocês todos informados, né, e, então, ficou essa, nós estamos, até adiamos um pouco a organização do Luzo Brasileiro, esperando essa expectativa, de como vai ser, né, o próximo ano, né, mas a gente gostaria de que fosse presencial até para todo mundo poder vir a Pelotas e conhecer a nossa cidade, que fica um pouco distante dos grandes polos, né, a gente está bem no interior, né, no sul do Brasil, então... Comer doces. É, e a cidade é muito acolhedora, né, e a gente tem uma riqueza de patrimônio cultural bem, então, seria um prazer receber todo mundo aqui em 2021. A Karen, a Karen está dizendo que a pergunta dela realmente ficou grande, mas acho que a Márcia respondeu bem, né, a Lúcia também, parabéns, a palestra, a Márcia também, e a Lúcia, que a André, que o Corpo, eu estou no futuro, realmente, o Congresso de Encontros da Conservação fazem muita falta, desde que acabaram os congressos que eram promovidos pela Bracor, realmente, né, eu acho que o último congresso grande da Bracor foi o que foi em Porto Alegre em 2008, né, se eu não me engano, acho que foi 2008 ou 2009, agora não tenho certeza da data. A Isabel, ela faz uma pergunta, invasivo ou não seria o melhor termo? Como? Sim, invasivo ou não seria o melhor termo? Ah, muitas vezes é usado também o termo invasivo e não invasivo. Tá. Eu acho que dessa forma fica mais claro, né, usando esse termo fica mais claro. O Clebson, né, parabéns pela apresentação, Márcia, gostaria de saber se foi, se possível impedir a proliferação dos fungos daquele afresco do fúvio penac. Bom, isso eu teria que perguntar para o Júlio, mas eu acredito que não. Na época, eu fiz algumas recomendações que tinham que controlar o ambiente, mas eu acho que era muito difícil para eles e dar os fundos acho que seria impossível. Impedir a proliferação? Sim. Se tomaram as... se... levarem em conta as recomendações feitas, mas se o Júlio quiser responder, esteja à vontade. está bem. Chulinho, eu vou continuar lendo aqui, a Beatriz, parabéns pela apresentação, também em nome da apoio online. Obrigada. Sim, sou química e é complicado explicar isso mesmo, vou explicar invasivo ou não. Isso. Lucinéia, é um privilégio tê-la como referência na restauração e conservação do Brasil. Obrigada, Dulce. A Márcia Guzulto está me parabenizando aqui pela iniciativa e mandando abraços. Ela está organizando a Antecipa também, somos companheiras lá e também estão organizando a Escola de Arqueometria no mesmo período, vão ser dois eventos juntos. Isabel, é mesmo sendo invasivo e destrutivo, muitas vezes precisamos de muito pouca quantidade de amostra, mas os nomes assustam, não é? Sim, é. Não, e também as amostras são retiradas de locais estratégicos, ou da borda, ou, às vezes, tem algum dano, algum rasgo, a gente retira da lei, né? Ariane, também, nossa colega lá em São Paulo, não é? Pois é, Júlio, André e Marilene, já falamos sobre a falta de congresso, o FPL ou o FRJ poderiam fazer. Todo mundo está morrendo agora. Parabéns pelo trabalho, Márcia, bom conhecer um pouco mais do seu trabalho, Obrigada, o FPL pelo seu ponto. Obrigada, amiga. Parabéns, Márcia, foi ótimo, a Júlio está te vendo. Olha, Celina, nossa querida Celina de Curitiba, parabéns, Márcia, espetáculo de apresentação. Obrigada, Celina. Luiz Cláudio Gonçalves, Júnior, quando não se encontra uma determinada tinta, qual o critério para substituí-la por outra? No caso de restauração? No caso de restauração, nós utilizamos a tinta que é própria para restauro ou pigmento com um ligante que você conhece, por exemplo, um paralóide ou um álcool polivinírico, um alviol, etc. Geralmente, você não compra tintas prontas para restauração. Eu acho que talvez você esteja se referindo à cor e as cores a gente faz também. Se você não tem uma cor, você mistura na palheta e faz a cor. Era essa a sua pergunta? Pode complementar ali o Luiz Cláudio. A Marilene quer fazer alguma pergunta? Está com o microfone ligado, Marilene? Não sei. Vamos continuar, então. A Jair, uma excelente mesmo, parabéns. O Julinho, a Ariane, essas instituições poderiam realmente promover esses congressos, mas é a nossa obrigação contribuir com os colegas que trabalham nelas, exatamente. A sobrecarga de trabalho é grande. para organizar um congresso é um trabalho imenso, imenso. A Letícia, parabéns, Marcia, excelente. Obrigada. A Renata, professora, sou da História da Arte, infelizmente, não tenho contato com esse tipo de análise, apesar de ter muito interesse. Poderia indicar bibliografia sobre o assunto? Posso? Como eu posso fazer, posso deixar depois? Pode, se quiser colocar no link aqui, não sei, ou a gente também envia por e-mail, né? Pode buscar o site do online e a gente pode ver o site do site e 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 o site do site deixa eu ver que eu já me perdi. É a Renata que perguntou a bibliografia, tá? Renata Limeiro. A Ariane diz que estamos à disposição para ajudar muito bem. Que sala é excelente com muitos amigos, lembrança de todos, o Antônio Gonçalves falando, querido. É um fofo. Parabéns, foi ótima palestra. A Iná da UFRJ, professora, Márcia, sempre dando aulas maravilhosas. Obrigada, Iná. A Bucineia, gratidão. A Marisa, Márcia, parabéns pela sua explanação, muito clara, objetiva. Um grande conhecimento para todos nós. Obrigada. A Marisa, lembrando, nós teremos o Antecupa e a Escola de Arquometria em novembro. Antônio, diga a Márcia que manda um beijo para ela, Antônio. Volto para você, Antônio. A Marisa e Fátima, parabéns pelo trabalho. A Suzana colocou novamente o link ali do certificado, se você quiser receber o certificado. Daniel Aguiar, parabéns, Márcia, belos exemplos de aplicação direta da ciência nessa área tão fascinante. Obrigada, Daniel, colega. Cristina Dutra, parabéns, professora Márcia, ótima apresentação. O Antônio Gonçalves, o som ficou ruim. Porque, às vezes, acontece, assim, a internet tranca e o microfone, a gente tem que sempre estar ajustando, né? E a conexão da internet na casa das pessoas também tem que ser, está boa também. É, é. Ana Paula Correia, parabéns, Márcia, excelente. Obrigada, Ana. A Suzana, a pessoal feliz, a Annelia. A Ellen, mais uma vez, obrigada a toda a equipe, Silvana e André, obrigada. Nós é que agradecemos. O Daniel Aguiar, não, pulei, a Maria de Fátima, vários colegas do Arquivo Nacional apreciando a palestra. Que bom, né? Que bom, ótimo. O Daniel Aguiar, aproveito para dizer aos colegas do Rio de Janeiro que o Laboratório de Estudos de Ciência da Conservação recebe em março, recebeu em março de 2020, um FTIR com reflectância externa, o que é mais disponível a qualquer um que precisar, que precisa de análise. que ótimo, né? Ótimo, Daniel. Contar parcerias entre a UFPEL e a UFRJ. Isso. A Miriam Salomão, parabéns, Márcia, não podemos mais considerar o restauro sem conhecimento científico. Não, não, não. Sim. Legal, Daniel. A Isabel, bacana, Daniel, assistiu a defesa de um aluno da Conservação e Restauro essa semana que ponderou exatamente a dificuldade da realização de análise. Muito importante a disponibilização desses equipamentos e parcerias com o Instituto de Química e o EQ, etc. A Sueli, parabéns, André e Márcia. A Leila, a Isabel, poderia muito bem ter um congresso online, um congresso online, sim. Essas mesas estão se tornando a possibilidade disso acontecer, né? O da CIP, o do online também, tá? A Ana, tomara que seja presencial o luso, doida para retornar a Pelotas e revê-las. Será um prazer. A Ana, eu acho que em 2013, quando você deram os olhos de dar uma oficina de gerenciamento de serviços, eu lembro que a Ana esteve aqui conosco. A Isabel, obrigada, Andréia. O Antônio, também agradece, né? Maravilha de comunicação, obrigado. A Sueli, vou amar estar com vocês pessoalmente. Com certeza. O Tiago, Isabel, só complementando para você, existe uma infinidade de termos, invasivo, não invasivo, destrutivo, não destrutivo, virtualmente não destrutivo, quase... é a literatura que você está usando. Pode fazer inúmeras combinações entre elas, análise invasiva e não destrutiva, análise invasiva e destrutiva, análise não invasiva e não destrutiva, e assim por diante. Cabe dependendo da terminologia que você escolhe. É isso mesmo. Parabéns, Márcia, a Marilene está nos mandando, e parabéns... Obrigada. Sim, Tiago, estou ciente, é muito complicado explicar isso para o cliente. Eu tenho Gonçalves, o último congresso da Bracor foi em São Paulo, em 2006, eu acho que foi... foi depois, eu acho, eu acho que foi em 2008 ou 2009, porque eu já estava entrando na UFPEL, eu lembro, quando eu entrei em 2008, eu acho, então foi em 2009, no primeiro semestre. Parabéns à UFPEL por mais essa maravilha, palestra. Isabel, seria muito bom ter um congresso online com muitas áreas de conhecimento para proporcionar a participação daqueles que não têm condições de colocar e integrar em maior área. Isso é verdade, a gente está vendo isso agora, com essa própria sala, isso aí, tem isso, a gente tinha muito medo de que não desse certo, mas está funcionando muito bem. Super bem, está sendo ótimo. Parabéns, Márcia, André e UFPEL. Obrigada, Humberto. Márcia, nosso querido que está lá na Espanha, Cláudio Arioli, obrigada pela palestra, foi uma grande contribuição. A Dulce, parabéns, Márcia, por nos introduzir a alma do seu trabalho muito, 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 muito tempo. Obrigada, Dulce. A Leila, pena que não existem mais ajudas de uso para pesquisar, para pesquisar. Montanha, agradecendo, Luiz Henrique, obrigada pela apresentação, muito, muito, pela oportunidade de ouvir, colegas, o som já melhorou, parabéns pela palestra, e parabéns, Márcia, excelente aula, como sempre. Obrigada, Raul. Letícia Dalia, não recebeu o certificado do último ponto, já foram enviados, ainda não foram enviados, a gente, ele demora um pouquinho, porque a gente tem que fazer esses relatórios passuais, os eventos, para poder encaminhar, logo, agora, agora, você vê. Vai com o Márcia, muito bom poder te dizer e aprender tanto nessa apresentação, obrigada pela apresentação. Obrigada, Clebson. A Isabel também agradece a organização desse evento, abraço, está aqui de Curitiba. A Ana diz, meu Deus, estou sem comer, estou até de Santa Clara durante dois meses. Falece de bate-papo. Deixa eu ver o que mais. o Clebson, parabéns, Andréia, obrigado pela oportunidade. A Lúcia, eu também ainda não recebi o meu, mas eu já falei, participei de umas seis palestras, vai receber, Márcia, não te preocupa. Lúcia. É, Lúcia, a Letícia também, só para saber. Então, pessoal, não se preocupe, o certificado vai chegar no e-mail de vocês, se todas as informações foram preenchidas corretamente, e eu não sei se o Tiago está digitando, quer abrir o microfone, Tiago? Não sei se você está com o microfone ligado. Ah, que legal. Ah, legal. Obrigada, Tiago. Parabéns para quem não conhece esse link, Mesas Redondas, que organizamos em 2020. Ah, sim, sim. As transmissões foram online, foi muito bom. O Tiago reunia os alunos para um café da manhã lá nos laboratórios para ver as apresentações. Então, a gente estava sempre se reunindo fisicamente, agora estamos por aqui. Mas, gente, foi um prazer enorme, não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, preencheu também o formulário para receber o certificado. Então, eu agradeço mais uma vez a Márcia por ter aceito o nosso convite, de participar. Eu que agradeço. Na próxima semana, a gente vai ter a palestra da May Paiva, que vai falar sobre o processo de reentelamento. Óbvio, que bom. E que é o trabalho de doutorado dela, né? Então, é um prazer. Ah, que bom, Silvana, está abrindo para se despedir. Que bom. Bom, tchau, e agradeço a todos. Eu e a Andréia dividimos essas mediações, cada uma participa de uma, a outra é a seguinte. Hoje, coube a Andréia fazer toda a mediação, mas vocês não imaginam como eu fiquei feliz de ver tantos conhecidos participando dessa sala. Feliz pela fala da Márcia e feliz pelas pessoas que participaram. É gostoso, né? Ver as pessoas, pelo menos assim. Virtualmente, a gente... Virtualmente, é. E a semana que vem tem mais. No final das contas, por conta da nossa área, a gente acaba tendo essa aproximação com os conservadores e restauradores. Estão saindo várias salas. O tema da sala é mais amplo, né? Mas tem saído várias da área de conservação e restauração. Semana que vem temos a May falando. A May está aqui também, agora que eu ouvi, está botando um recado aqui. Sim, ótima oportunidade de participar. de um excelente evento ao lado de profissionais maravilhosos como a Márcia. Obrigada. Obrigada. Semana que vem. Renata, falhou a transmissão na hora de repetir sobre a bibliografia. Tu queres colocar o teu e-mail aqui no chat que eu entaminho, a Márcia vai receber e aí ela pode... Direto, coloca o teu e-mail aqui no chat que a Márcia vai receber esse... esse documento depois informar. Tá bom. Tá bem? Tá certo. A Marilene, ótimo, estamos numa... Mesma sintonia por aqui. Ótimo encontrá-los todos. Obrigada, Márcia. Obrigada, Silvana. E obrigada, André. Parabéns ao FIPEL por este projeto maravilhoso. A Renata já colocou o e-mail. Ótimo, tá. Tá. E... Vou convidar muitos colegas que estão aqui na sala ainda para participar porque a gente vai ter um período ainda de... Um longo período aqui em Pelotas porque a recém que a coisa começou a complicar aqui. A gente teve semanas excelentes sem nenhuma morte, poucos casos. E nas últimas semanas começou a aumentar bastante. Então, nosso retorno presencial não está previsto ainda para setembro. A gente já está em aulas online, né? A gente começou o semestre dia 22 de junho agora. E que vai acabar em setembro esse semestre online. E depois, provavelmente, teremos um semestre misto. Mas ainda não sabemos. Tudo vai depender de como vão acontecer as coisas. E aqui começa a piorar um pouco também porque o clima fica muito ruim nessa época do ano. Já é propício aos resfriados e a outros tipos de gripe. Mas a cidade está mais tristonha agora porque começou as mortes, mais casos. A gente está agora com bandeira vermelha. A gente estava já em bandeira amarela. Há um bom tempo ficamos em bandeira amarela. Mas agora a prefeita, nossa prefeita, que é a Paula, deu uma segurada para as pessoas ficarem em casa. Então, essa semana mesmo nós estamos quase tudo fechados. na cidade, né? E esperamos que logo a gente passe desse período. Com certeza. Então, triste, né? Acho que nós não merecíamos passar por isso. Às vezes eu fico perguntando. Ai, coisa... Mas é... E esses encontros aqui têm feito a gente esquecer um pouco dessa... Sim. Desse momento triste. Não, foi maravilhoso isso. Maravilhoso. Então, eu agradeço mais uma vez. O pessoal continua escrevendo, né? Então, eu fico até emocionada, assim, porque é tão bom esse encontro, né? Eu saio com muita energia depois de cada apresentação. Semana passada, o Julinho, agora a Márcia. São pontos muito bons. A gente até reduziu um pouco de quando... Agora que iniciou o semestre, a gente estava fazendo três salas por semana, mas como a gente está com esse período de calendário alternativo, que é... E as aulas começaram, então a gente fica com o sobrecorregado. Então, a gente vai ficar com as salas uma vez por semana, né? Para dar continuidade, para não parar com isso também, porque tem sido momentos... Então, tá, pessoal. Eu vou continuar um pouquinho na sala, né? Já vou me despedindo. A Márcia, se quiser falar mais alguma coisa. E... A semana que vem, todos convidados, então, para estarem aqui de novo, na quarta-feira. Com a mês. Quarta-feira, é isso que eu ia perguntar. Quarta-feira.